Aqui, Daniel Coriolano, eu sou médico e recebo perguntas frequentes sobre o porquê de alguns idosos terem mais dificuldade para dormir por mais horas. Pensando nisso, eu trago aqui boas informações sobre as questões importantes relacionadas ao sono. Assim, você eleva sua inteligência em saúde, que é a capacidade de entender melhor as questões que influenciam sua qualidade de vida, além de possibilitar que você tenha um maior entendimento sobre doenças. Lembre-se de clicar no botão vermelho, fazer sua inscrição no canal durante o vídeo. Também deixe seu like e assim você contribui para o crescimento da nossa comunidade por aqui. Posso contar com você? Ótimo! Pois vamos lá falar sobre porquê os idosos dormem menos e outras questões relacionadas à qualidade do sono. A verdade é que, na medida que vamos envelhecendo, realmente precisamos dormir menos. É só a gente parar para lembrar de um bebê. Eles dormem por volta de 10 a 18 horas por dia, quase 3 quartos do dia. Então vamos crescendo, aprendendo que o horário de dormir é aquele à noite, embora muitos adorem aquele cochilo da tarde para renovar as energias. Inclusive, adolescentes muitas vezes se passam por preguiçosos quando dormem durante a aula, no meio da tarde, posto que a noite anterior não foi suficiente para recarregar as energias. Já quando adultos, a tendência é dormir menos ainda, devido à rotina de trabalho, responsabilidades domésticas. Não temos nem tempo daquela cochilada durante o dia. Mas, em compensação, após um dia puxado, dormimos a noite inteira. Mas aí vamos ficando idosos, nessa fase da vida, 60 anos ou mais, nem a noite toda conseguimos dormir. Por volta de 6 horas de sono ou menos, para muitos idosos já é mais do que suficiente. Isso é curioso, não é? Mas, Daniel, o que acontece com os mais velhos que justifica essa mudança? Para responder a essa pergunta, eu vou te explicar rapidinho sobre as fases do sono. O sono é constituído pela fase REM, que é a fase de movimentos oculares rápidos, e na fase não REM. Na segunda parte dessa não REM, é subdividida na fase N1, N2 e N3. E nas duas primeiras camadas, N1 e N2, é um sono mais superficial. Na população idosa, há uma redução da fase 3 e também do sono REM, que são as duas partes do sono que configuram um sono mais profundo. Ou seja, à medida que os anos de vida passam, no geral, a tendência é dormir menos horas e de forma mais superficial, mais fácil de acordar. Outras mudanças que ocorrem são a dificuldade de iniciar o sono, o despertar mais fácil com estímulos sonoros e luminosos, e a fragmentação do sono, aquele negócio de acorda, dorme, acorda, dorme. E assim acontece por várias noites. Por conta dessas alterações do padrão de sono, muitas pessoas idosas não descansam bem e isso aumenta a sonolência diurna e ainda a ida mais cedo para a cama logo no início da noite, resultando em um despertar bem antes que o resto da casa, ainda de madrugada. Nestas situações de acordar ainda no escuro, antes de todos da casa, é ruim para alguns, pois há uma sensação de que eles não estão dormindo nada. Embora algumas pessoas até gostem de acordar muito cedo, pois já começam o dia, fazem algumas atividades e ainda organizam a casa, ainda enquanto está tudo em silêncio, a sensação de que não dormiu bem, no final das contas, não é boa. Quem não gosta da calma, do silêncio, do início do dia, acaba fazendo um barulho para acordar todo mundo que está aí no ambiente. Tem alguém assim aí, onde você mora? Que não consegue dormir e nem mesmo deixa os outros dormirem? Agora que você já entende que dormir menos ao longo da vida é parte do envelhecimento fisiológico, ou seja, normal, mas junto a isso o idoso também deve ter a sensação de que descansou tranquilamente. Quando a redução na quantidade de horas dormidas está acompanhada da redução da qualidade de vida e ainda da sonolência diurna, isto é chamado de insônia e é um problema que precisa de intervenção médica. Quer entender melhor quando você deve suspeitar de insônia na terceira idade? Eu explico. Primeiro, precisamos investigar se a dificuldade de dormir é um sintoma de outro distúrbio, de outro problema de saúde, como ansiedade, depressão, estresse, abuso de álcool, avaliar também certas medicações que podem alterar a qualidade do sono, como corticoides, diuréticos, que são remédios usados para problemas do coração. Tudo isso importa, porque sem o tratamento adequado dessas condições que citei, a qualidade do sono do idoso não vai melhorar, mesmo com o uso de medicamentos. Inclusive, partir logo para usar comprimidos sem passar por uma avaliação ampliada seria algo como tapar o sol com a peneira, ou seja, agir diante da consequência que é dormir menos e não sobre o fato causador. Para melhorar a qualidade do sono, precisamos ir na raiz do problema. Quando bem indicados, após uma boa avaliação, os medicamentos que ajudam a dormir podem ser recomendados, durante algum período e inclusive período curto. Mas quando utilizados inadequadamente, por automedicação, ou quando é feito por uso prolongado, exagerado, os remédios podem deixar as pessoas dopadas e essas pessoas vão apresentar efeitos colaterais bem prejudiciais. Além disso, os remédios, quando utilizados de forma errada, não ajudam totalmente a que os idosos tenham um sono reparador. Isso resulta em diversos prejuízos à saúde. Muitos idosos até sofrem quedas por usarem remédios para dormir, mas sem recomendação, sem acompanhamento médico. Vários estudos até apontam que um sono de má qualidade predispõe à inflamação crônica, anemia, diminuição da memória, dificuldade de andar e tem como consequência o aumento da mortalidade nessa faixa etária. Mas, certo Daniel, quais outros fatores contribuem para um sono de má qualidade? Bom, como exemplo, eu posso citar o sonambulismo, muito associado à doença de Parkinson. Existem também as pessoas com narcolepsia, que é um distúrbio crônico do sono, que causa sonolência diurna em excesso. A síndrome das pernas inquietas, a apneia obstrutiva do sono comum em doses, que geralmente roncam bastante devido à perda do tônus muscular das vias aéreas. Inclusive, tem outro vídeo aqui no canal sobre isso, eu vou deixar na descrição. Há outras causas de insônia, claro, mas além delas serem mais raras, é imprecedível uma consulta médica para a abordagem do sono. O colega médico que vai fazer essa consulta, ele vai guiar o diagnóstico com exames, com algumas perguntas, solicitar exames específicos para definir com precisão o que está causando prejuízo na hora de dormir. Agora, o que você deve estar se perguntando é, e aí doutor, tem jeito? É claro que tem. Existem algumas estratégias que podem ser utilizadas para melhorar a qualidade do sono e que até não são exclusivas para idosos. Antes de pensarmos em qualquer medicamento, precisamos rever os nossos hábitos de vida. Eu estou falando sobre higiene do sono. Ela consiste em manter o ambiente calmo, com baixa luminosidade na hora de dormir, ter rigor com os horários de deitar e levantar, priorizar atividades relaxantes no período da noite, como meditação, leitura, preferir refeições leves durante a noite. Além disso, é essencial evitar telas ao menos uma hora antes de dormir. Deixar de lado também os cochilos depois das três horas da tarde e não utilizar álcool, cafeína, cigarro. Outro aliado para a qualidade do sono é o exercício físico, porém, deve-se evitar realizá-lo muito perto da hora de dormir. Aqui no canal, eu já tenho um vídeo bem detalhado falando sobre oito dicas para como dormir melhor e mais rápido. Se você quiser assistir esse vídeo, o link está aqui na descrição desse vídeo, beleza? Por fim, os medicamentos para dormir. Quais são? A verdade é que muitas vezes, após mudarmos a nossa rotina de sono, eles se tornam desnecessários. Na faixa etária acima de 60, 65 anos, eles podem até ser perigosos quando não bem indicados. Por exemplo, benzodiazepínicos, os famosos taja preta, como diazepam, aumentam de forma significativa o risco de queda nos idosos. Então, seu uso, se necessário, ou seja, em casos muitíssimo selecionados, deve ser feito com acompanhamento médico e de forma restrita. Existem outras opções no mercado, como antidepressivos com efeitos sedativos, que é o caso da amitriptilina, indutores do sono, como o Zolpidem, e até medicamentos ditos naturais, chamados fitoterápicos. Mas, de novo, eu alerto e reitero que todos eles necessitam de uma prescrição médica, ou seja, são oferecidos em algumas situações somente após avaliarmos de forma especializada o sono total. É muito importante lembrar que cada caso é um caso, como eu costumo falar por aqui. E em doses que utilizam vários remédios, essas substâncias trazem efeitos indesejados devido a interações que podem existir com outros remédios que a pessoa já use. Por isso, sempre procure assistência médica, certo? Espero que esse vídeo tenha esclarecido suas dúvidas e qualquer outra pergunta sobre esse tema, deixe aqui na área de comentário. Se você julgou que esse vídeo foi bom, manda para alguém esse vídeo aqui para compartilhar com a sua comunidade, sua família. Caso você queira interagir comigo de uma forma mais próxima, siga-me no Instagram, arroba Daniel Coriolano MD. Se você gostou desse vídeo, realiza sua inscrição aqui no canal, deixa o like e contribui para o crescimento aqui da nossa comunidade, compartilhando e divulgando os nossos conteúdos. Forte abraço para você. A gente se encontra nos próximos conteúdos aqui do canal.